Será que vale a pena criar um blog para vender como afiliado? E aí pessoal, aqui é a Gabi Cervantes, nesse canal eu compartilho várias dicas, várias estratégias para você ganhar dinheiro pela internet, principalmente para você vender como afiliado. Então se você tem interesse em aprender mais sobre essas coisas, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like nesse vídeo porque eu sempre posto muito conteúdo por aqui. E nesse vídeo eu vou te responder de uma vez por todas se realmente vale a pena você criar um blog para você ganhar dinheiro como afiliado. Agora chega de enrolação e bora para o conteúdo. Então beleza, agora eu estou aqui na tela do meu computador e agora nesse vídeo eu vou te falar se realmente dá para ganhar dinheiro com o blog, depois eu vou te falar como que você vai fazer para ganhar dinheiro como afiliado usando o seu blog, depois ainda eu vou te falar se vale a pena você usar apenas e exclusivamente o blog para você vender como afiliado, sem mais nenhuma outra estratégia, apenas o blog. E por último eu vou te falar se vale a pena você começar pelo blog, então se você é iniciante, se você ainda nunca fez a sua primeira venda, se vale a pena você começar pelo blog. Então fica até o final para não perder nenhuma dica. Começando pela primeira pergunta, dá para ganhar dinheiro com o blog? E sim, tá? Dá para ganhar dinheiro sim, eu vendo todos os dias pelo meu blog. E para te provar isso, para te mostrar que realmente dá para fazer vendas com o blog, eu vou te mostrar aqui a origem das vendas lá no relatório da Hotmart de um dos produtos que eu divulgo pelo meu blog. E 90% das vendas que eu faço desse produto, as vendas vêm lá do blog. Então eu vou te mostrar aqui. Olha só, eu estou aqui nos relatórios da Hotmart, cliquei aqui ó, vendas por origem, e aí eu vou selecionar o produto, que no caso é o épico, tema épico, que é o tema que eu uso no meu blog. Aí eu vim aqui ó, filtros, os últimos 30 dias, apenas aprovadas e completas, aplicar filtros de novo. E olha só, a maior parte das minhas vendas vem aqui do blog, olha, topo blog e blog sidebar. E esse único produto me gerou mais de 6 mil reais em vendas nos últimos 30 dias. Então a pessoa chega aqui no meu blog e aí ou ela clica aqui para comprar, ó, que é aqui ó, topo blog, ou ela clica aqui na lateral, que é essa sidebar aqui ó, tema do meu blog. Então ela clica ali ou aqui para comprar o tema épico comigo. Isso porque eu ainda não tenho nenhum artigo divulgando esse produto. Eu acho que quando eu escrever algum artigo divulgando esse produto aqui, eu vou vender ainda mais. Então sim, dá para ganhar sim dinheiro com o blog, eu vendo todos os dias pelo meu blog. Esse aqui é apenas um dos produtos, tá? Eu vendo vários outros. Dentro dos artigos também tem outros produtos que eu divulgo. Então sim, dá para ganhar dinheiro com o blog e é uma coisa que vai funcionar no piloto automático para você. É um trabalho que você tem de fazer uma única vez e depois aquilo lá fica trabalhando todos os dias, 24 horas para você no piloto automático. Então sim, dá para ganhar dinheiro e vale muito a pena. Beleza Gabi, mas como que eu faço para ganhar dinheiro com o blog? Aqui você pode ganhar dinheiro com o seu blog de duas formas, ou com captura de leads ou com vendas diretas. A captura de leads é basicamente você pegar o contato, o e-mail da pessoa, para dessa forma você manter um relacionamento com ela através do e-mail, você manda muito conteúdo de valor para ela e eventualmente você manda uma oferta para dessa forma você vender. Então na captura de leads você pode colocar a captura aqui no começo do seu site, olha, isso aqui é uma captura, isso aqui é uma recompensa digital, para a pessoa baixar esse conteúdo aqui ela tem que colocar o nome dela aqui e o e-mail. E aí eu mando esse e-book lá para o e-mail dela e dessa forma eu consigo capturar o lead, capturar o contato da pessoa. Além daqui do topo do site você pode colocar dentro dos artigos, você pode colocar a captura também aqui na lateral, enfim, você pode colocar em vários lugares do seu site. A segunda forma como você pode ganhar dinheiro com o seu blog é através de vendas diretas, então você pega o seu link de afiliado, o link que vai direto para a página de vendas e coloca ali em algum canto, em algum lugar do seu site. Então por exemplo, você pode colocar o seu link de afiliado dentro dos artigos, você pode colocar o link de afiliado aqui na lateral, você pode colocar o link de afiliado aqui no menu, no topo, enfim, onde você quiser, seu blog, suas regras. Mas um detalhe, tá, para você conseguir vender, vender todos os dias principalmente, você precisa de tráfego, tá, sem tráfego, sem vendas. Então se você não tem pessoas visitando ali o seu site, como é que você vai vender? Você precisa atrair pessoas, certo? E aqui você precisa atrair muita gente, mas muita gente mesmo. Se tiver 10 pessoas visitando o seu site todos os dias, isso não é nada, você precisa se esforçar para conseguir mais visitantes, para conseguir mais tráfego para o seu site. E olha só, para você ter uma noção do que eu estou te falando, esse aqui é o plugin Monster Insights, ele mostra o Analytics aqui dentro do painel do WordPress. Então ele mostra quantos visitantes o seu site teve nos últimos dias, nos últimos meses. E olha só, eu tenho uma média de 2 mil visitas todos os dias aqui no meu site. Isso nos últimos 30 dias representou mais de 61 mil pessoas visitando o meu site. Então por isso que eu consigo vender muito no meu blog, porque eu atraio muito tráfego. Todos os dias tem pessoas visitando o meu site, então dessa forma eu consigo vender mais. Se você tem pouco tráfego, você não vai conseguir vender, você precisa atrair mais pessoas ali visitando o seu site. Beleza Gabi, mas como que eu posso conseguir esse tráfego? Para você conseguir tráfego, você precisa trabalhar muito bem o SEO. O SEO é para você ranquear nos mecanismos de buscas, então quando você escrever um artigo, escrever um conteúdo, para que a pessoa, quando ela pesquisar ali no Google, pesquisar alguma coisa, o seu artigo aparecer para ela. E o SEO, você pode fazer o SEO, tanto o SEO on page, quanto o SEO off page. Então o SEO on page é aquele que você faz dentro do seu site, para otimizar tudo bonitinho ali dentro. E o SEO off page é aquele que você faz fora do seu site, como por exemplo fazer PBNs, para conseguir backlinks externos apontando para o seu site, enfim. Mas isso é um pouco mais avançado, é assunto para um outro vídeo. Além do SEO, você também pode utilizar as redes sociais para dessa forma atrair pessoas para o seu blog. Então você pode utilizar o seu canal no YouTube, você pode utilizar o seu Instagram, você pode utilizar grupos. Você pode utilizar também o Pinterest, que é um mecanismo de busca, que você cria uma imagem, você cria um pin e você coloca o link do seu site ali naquela imagem. E aí toda vez que alguém clica naquela imagem, ela é redirecionada direto para o seu site. Enfim, existem várias formas que você pode estar utilizando para conseguir mais tráfego, mas bota isso na cabeça, tá? Você precisa de pessoas chegando ali no seu conteúdo, você precisa de tráfego no seu site, sem tráfego, sem vendas. Beleza, agora eu vou te falar se vale a pena você usar apenas e exclusivamente o blog e mais nenhuma outra estratégia. Apenas o blog para você vender como afiliado. E na minha opinião, não, tá? Não vale a pena. Primeiro porque é muito difícil você fidelizar uma audiência no blog, porque a pessoa tende a não voltar naquele conteúdo. Então, por exemplo, a pessoa pesquisou por alguma coisa ali no Google, caiu no seu artigo que você escreveu ali no seu blog, ela leu aquele conteúdo, achou muito massa, ah, beleza, já entendi, agora eu vou fechar. Então a pessoa, ela tende a não voltar, ela pesquisa por alguma coisa ali no Google, mas muito provavelmente ela não volta para continuar consumindo o conteúdo que você cria por lá. É diferente, por exemplo, de quando você cria um canal no YouTube, você cria vídeos e a pessoa gosta, se identifica com o conteúdo que você cria ali e resolve se inscrever no seu canal para, dessa forma, acompanhar todos os vídeos que você posta por lá. Então é diferente. No YouTube, por exemplo, é muito mais fácil de você fidelizar uma audiência do que no blog. A pessoa tende a não voltar para aquele conteúdo que você criou. Então, por isso, você precisa usar outras estratégias também. Você precisa capturar o e-mail da pessoa, como eu te falei aqui, precisa capturar o lead para conseguir manter o relacionamento com ela. Você precisa também usar redes sociais, mídias sociais, para mandar as pessoas para outras mídias e conseguir também atrair essas pessoas para o seu blog. Enfim, se você usa apenas e exclusivamente o blog, eu acho que não vale tanto a pena. E segundo, porque, como eu acabei de falar aqui, não vale a pena você usar apenas o blog, porque você realmente precisa de outras fontes de tráfego para o seu blog. Como eu te falei aqui, você pode usar as redes sociais, né, para você conseguir atrair mais pessoas para o seu blog. Então, por isso que é mais interessante você usar várias estratégias combinadas com o blog, e não apenas e exclusivamente o blog. Tá, Gabi, mas vale a pena começar pelo blog? Então, se você é iniciante, se você ainda não fez a sua primeira venda, será que vale a pena você começar pelo blog para você ver os seus primeiros resultados? E aqui, na minha opinião, depende, tá? E vai depender, basicamente, da sua pressa. Então, se você está com muita, muita pressa, o que eu imagino que talvez você esteja, porque é super comum essa ansiedade no começo, né, de querer vender logo. Então, se você está com muita, muita pressa para vender logo como afiliado, Então, nesse caso, não. Porque blog realmente demora, demora alguns meses para você começar a ver resultados consistentes. Mas eu penso da seguinte forma, o tempo vai passar de qualquer maneira. Então, você iniciando ou não um blog, o tempo vai passar. E eu acho que é muito mais legal você olhar para trás e ver, nossa, que legal, eu construí um blog e, olha só, agora ele está lá trabalhando no piloto automático para mim. Do que você olhar para trás e pensar, nossa, não construí um blog, fiquei pulando de galho em galho, fiquei procurando uma estratégiazinha rápida e fácil para vender como afiliado, e no final das contas, eu não construí nada, só fiquei perdendo tempo. Se eu tivesse construído um blog, olha só, ele estava ali vendendo no piloto automático para mim. Então, como o tempo vai passar de qualquer maneira, eu acho que vale sim a pena você iniciar um blog, porque é um ativo que vai estar ali trabalhando para você no piloto automático. Mas, se você estiver com muita pressa, então talvez não seja o ideal você começar com um blog. Começa com outra estratégia, só para você sentir aquele gostinho de primeiras vendas, você sentir que dá para ganhar dinheiro, e aí depois você faz o blog. Ou então você pode criar o seu blog paralelamente com outra estratégia que você queira vender como afiliado. Mas assim, eu acho que vale super a pena você criar um blog, tá? Se você estiver com muita pressa, comece com outra estratégia, mas não deixe de aplicar o blog, porque eu te mostrei aqui, funciona, tá? Vale muito a pena você ter um blog. Já se você não estiver com tanta pressa assim, se você tem essa consciência de que vai demorar, mas que no final das contas vai dar resultados, porque blog funciona, dá sim para você ganhar dinheiro com blog, se você tem essa mentalidade, então tranquilo, pode começar com blog, que o blog vai funcionar e eventualmente você vai fazer vendas. É só uma questão de tempo para você começar a fazer suas vendas. Então, na minha opinião, vale sim muito a pena você criar um blog para você vender como afiliado. Eu te mostrei aqui que eu faço vendas, eu vendo vários produtos pelo meu blog, faço vendas todos os dias, e é uma coisa que trabalha no piloto automático para mim. Então, eu acho que sim, vale super a pena você criar um blog para você começar a vender como afiliado. E se você quiser criar um blog, se você quiser aprender como criar um blog, eu tenho esse vídeo aqui, tá? É um vídeo tutorial que eu mostro passo a passo de como que você faz para criar um blog, para você criar um site profissional, e eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo aqui. Então, se você quiser aprender como criar um blog, é só você assistir esse vídeo aqui, que com certeza vai te ajudar bastante. E se você gostou desse vídeo, se o conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, e deixa um like nesse vídeo, poxa, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final, e até a próxima!